O que ele diz basicamente é o seguinte, se você no piano você toca as notas Fá sustenido, Sol e depois o Lá e mantém os três dedos que produzem essas notas pressionados, você tem essas notas soando indefinidamente e isso não é desejável para a execução. Agora no caso do violão, quando você pressiona um dedo na casa Sol você apaga imediatamente a nota Fá sustenido. Então não tem a necessidade, que no piano existe essa necessidade não existe necessidade de você levantar o dedo 1 quando toca a nota Sol. Essa necessidade para o Fernando Sol não existe. Então Elisa, é interessante você manter o dedo na casa, porque aí você economiza o movimento se você tiver que voltar quer dizer, o dedo 1 já está lá. O que o Sérgio Abreu fala? Ele diz que os dedos precisam sair de cena assim que um outro substitui. Então por exemplo, essa passagem que o Fernando Sol citou, dedo 1, 2 e 4 para o Fernando Sol os dedos teriam que ficar nas casas, para o Sérgio Abreu aconteceria isso. Exatamente o contrário do que o Fernando Sol fala. Então é uma coisa que a gente pergunta mas então quem tem razão? O Sérgio Abreu ou o Fernando Sol? Quem tem razão são os dois. Nós é que estaremos errados se a gente achar que existe uma briga de titãs, um duelo, uma guerra conceitual entre eles e a gente perder de vista que cada um disse o que disse dentro de um contexto determinado. E a tarefa dos estudantes, dos pesquisadores, dos violonistas não é descobrir qual é a maneira certa ou errada de fazer uma coisa. A nossa tarefa é encontrar nesse contexto em que as coisas foram ditas qual é a situação mais adequada para aplicar um princípio ou outro. E é por isso que o trabalho com violão é tão fascinante mas também tão complexo. E a gente não pode perder nunca de vista esse fundamento essencial. Queria deixar com vocês para fechar esse vídeo essa ideia. Quando grandes artistas divergem, essa divergência muitas vezes é apenas aparente. E a gente não pode perder nunca de vista esse vídeo essa ideia. E a gente não pode perder nunca de vista esse vídeo.